Olá, amigas! Hoje eu vou mostrar pra vocês o quiltzinho que eu vou botar aqui nessa parte desse bloquinho aqui, tá? Vai ser o mesmo que eu vou botar nesse outro bloco aqui. Eu tava pensando se fazia coisas diferentes, mas aí eu achei que ia ficar melhor pra poder terminar mais rápido o vídeo, né? Essa série de vídeos, porque senão se eu ficar fazendo muita coisa diferente aqui, né? Nessas duas partes, mais um vídeo, mais explicação pra fazer. E aí eu resolvi que eu vou fazer esse padrãozinho aqui, ó. Bem, eu tive uma mudançazinha assim no que eu tava projetando, né? Porque eu ia fazer assim, não fiz muita diferença, tá? Fiz só um pouquinho mais, só realcei mais os... Deixa eu pegar aqui uma coisa branca pra vocês olharem melhor. Porque ele tá... Tenho dois ao mesmo tempo. É isso aqui, certo? Não vai ser nada muito difícil. Eu tô tentando trabalhar projetos com facilidade, sem muita coisa, tá? Então a gente vai... E aí pra eu não ficar com muito papel separado desse projetinho aqui, eu vou deixar tudo nesse mesmo papel aqui, certo? Pra depois que eu procurar, já tá todas as referências, todas aqui. Então, é isso aqui. Vamos... Fiz dois, porque eu queria ver se fazia aqui alguma coisa mais diferente, mas eu fiz aqui que eu vou fazer tudo igual. Porque eu tava pensando em fazer dois diferentes, né? Eu vou fazer tudo igual. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é dividir isso aqui tudo, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer aqui nesse quadradinho aqui, né? Em termos de marcação, né? Isso aqui vai se representar a minha marcação. Então, eu vou dividir isso aqui tudo ao meio. E vou dividir também nas diagonais. E vou fazer, basicamente, movimentos curvas, tá? Eu vou fazer, basicamente, esse movimento aqui, né? E eu também vou fazer... Cadê o negocinho? Aqui. Eu vou fazer esse outro aqui assim, ó. Tá? E uma linhazinha reta. Ó. Basicamente, vão ser esses movimentos... Opa, cadê? Basicamente, vão ser esses movimentos aqui que eu vou fazer. Certo? Então, ó. Primeira coisa. Eu vou começar aqui, né? Que eu vou... Eu preciso olhar o desenho que eu fiz, porque eu acabei de ter a ideia agora. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aqui assim, ó. E eu vou fazer um círculo, tá? Eu tinha que ter feito a marcação desse círculo. Mas eu não fiz, porque eu não... Eu tava achando que eu ia fazer, precisar... Não preciso fazer, mas... Se você não se sentir confiante, você pode também fazer a marcação, né? Do círculo. Eu é porque eu não ia fazer mesmo. Eu ia fazer toda mão livre. Mas depois, quando eu for marcar pro tecido, eu vou fazer a marcação. Aí, aqui, ó. Tá? Que é um... Uma ondinha. Desço. Passar um subo, faço a ondinha. E aí, aqui, eu vou fazer subir e fazer uma curvinha em S, ó. Curvinha em S. Desço, né? Curvinha em S subindo, curvinha em S descendo. Aí, aqui, eu faço uma curvinha em Szinha também, né? Uma ondinha. Vem pra cá. Faço mais uma ondinha. E aqui, a gente faz uma curvinha em S, desce, ondinha. E aí, eu vou repetindo esse movimento até encontrar com a outra parte. Tá? Olha aqui. E terminou. Tá? Olha como ficou bonitinho. Aqui a nossa pecinha. Muito simples, né? Não tem nada demais aqui pra gente fazer. Eu acho que vai ficar bonito. E eu tô também, tô começando a pensar que as partes aqui que eu tinha projetado com plumas, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Eu vou ter que fazer, criar outra coisa. Ainda não sei, certamente, exatamente o que é, mas já desisti de fazer essa parte aqui de plumas. Que era uma coisa mais fácil de fazer, tá? Que tem a ver, mais ou menos, com esse traçado aqui. Mas ainda não tá, ainda não tá certo na minha cabeça. Mas semana que vem vai tá. Já tô com mais confiante, porque eu já sei o que é que eu quero. Tá? Então, agora eu vou ali na... Vou só reforçar aqui, ó, o desenhozinho, a curvinha em S, a ondinha e a linhazinha reta. Certo? E o circulozinho que a gente faz bem aqui. É só isso que a gente faz de movimento pra ter esse padrãozinho aqui. Vou fazer aqui as marcações nessa pecinha, pra gente levar ela lá pra máquina. Não vai ter... Deixa eu pegar uma reguinha mais fina. Vou só fazer isso aqui, ó. Como hoje eu tô gravando num momento, assim, de muita pressa, não tô no meu horário. Mais tranquilo, né? Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui essas marcações. Eu vou cortar aqui no meio. Aqui também, ó. Esse escantinho aqui já ajuda a gente a encontrar o meio, tá? Aqui. Aí aqui assim eu posso vir só com um desenhozinho a mão livre. Mas se você tiver alguma coisinha, algum desenhozinho, algum moldezinho vazado, ou mesmo um botão, uma coisa que você queira colocar aqui pra ficar bem marcadinho, você pode fazer. Tá bom, ó? E aí nesse outro daqui é a mesma coisa, ó. Mesma marcaçãozinha. Aqui pra cá. Aí aqui eu vou achar o meio por esse lado aqui, ó, pra essas duas costuras. E aí agora aqui só falta eu fazer um desenhozinho. Porque... E outra coisa, eu acho que vai ser, eu vou fazer em todos, porque agora que eu me dei conta que às vezes eu posso esquecer e vir aqui até o meio, e aí isso aqui eu me lembro que eu tenho que fazer só até encostar no círculo. Eu tenho que botar o círculo quando eu for fazer, né? E vou começar aqui. Vou fazer o contorno disso aqui, vou começar por aqui, aqui eu giro, e aí vou fazendo as flores, tá? Vamos lá pra máquina, pra ver como é que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, amigas, olha aqui, vou botar aqui mais pertinho, só pra gente dar uma olhadinha aqui no nosso momento, a expectativa, a realidade aqui foi o projetado, e aqui o executado, né? Aqui e aqui. Olha, como ficou aqui, ficou, acho que ficou mais visível, né? Ó, ficou assim. Bom, o que que eu fiz de diferente aqui, né? Eu não, eu disse que eu ia fazer o contorno aqui, mas aí na hora que eu fui fazer, eu achei melhor não fazer esse contorno, porque na hora que eu for fazer essas pecinhas daqui, eu vou precisar caminhar por aqui. E aí eu vou, pra ir de um pro outro, eu vou caminhar por aqui. Então, na hora que eu fizer isso, eu já vou travar essa área, e se eu travar aqui, vai ficar duas vezes travado, vai ficar muita costura aqui. Então, eu achei melhor deixar com menos costura. E aqui também é a mesma coisa, tá? Ó, vamos olhar aqui como ficou a partezinha de trás, ó. Certo? Ficou assim, ficou assim. São iguaizinhas, eu não fiz diferente, porque, pra um geral, já tem muito, muita, muito, muito pedacinho de tecido aqui, já tem muita coisa. Eu acho que, se eu carregar muito no quilt, eu acho que vai ficar muita informação. Eu acho, né? Na minha cabeça. E aqui, tô trabalhando pra criar um quilt mais simples. Só por isso que eu posso adiantar pra vocês, tá? Então, isso aqui era o que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui hoje, minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. O vídeo é curtinho, tá? Mas eu vou tentar fazer cada partezinha um vídeo, que é pra vocês poderem acompanhar direitinho cada parte, e no final, vocês terem uma visão bem ampla do todo, né? Pra não pular partes. Porque, às vezes, eu fico querendo adiantar coisas, e eu esqueço de fazer o vídeo. E, dessa vez, eu quero fazer tudo certinho com vocês, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu esqueci de falar, deixe nos comentários, pergunte, que eu vou ter o prazer de responder pra vocês, tá? E, também, se tiver alguma dica pra mim, também tô aceitando. Um beijo, e até o próximo vídeo.